Mas te adianto aqui, vamos trabalhar para que a União Brasil fique com a pré-candidatura do Carlos Brandão, o vice-governador do Estado do Maranhão. Bom, sobre isso mesmo quero perguntar. Há um bróglio ainda sobre esse posicionamento do partido em relação a quem apoiar aqui no Maranhão. O senhor já sinalizou, como agora repetiu, apoiar o vice-governador Carlos Brandão, mas o seu colega de partido e de parlamento, deputado Juscelino Filho, sinaliza um apoio ao senador Everton Rocha. Como a direção nacional tem visto essa situação e qual o caminho que o senhor acredita que deve ocorrer? Eu sinceramente acredito, ri e respeito a história política do deputado Juscelino, mas não olhei, nem vi nenhuma declaração do presidente nem do vice-presidente nacional nessa direção. Então a gente vai trabalhar, continuar trabalhando para que a União Brasil fique com a candidatura do Carlos Brandão, vice-governador do Estado do Maranhão. Deputado.